Gustago, tudo bem? Voltando para São Paulo, é isso? Voltando para São Paulo, para casa, para o colo da mamãe e matar a saudade da família A experiência Fortaleza foi boa, não é, Gustago? Muito boa, graças a Deus, com título, acesso e agora dá uma torcida para 2019 muito bem a todos Fica no Fortaleza ou com isso? Como é que está isso? Não sei ainda, está nas mãos do meu empresário, na mão de Deus Ok, está aí o Gustago